Lutando com a bandeira erguida do nosso partido, então é com esse espírito que hoje essa convenção está hoje fortalecendo cada vez mais o nosso MDB. Encerro-me as palavras dizendo, amigo André Putinelli, conte comigo, nunca fui de correr da raia e não vai ser agora que nós vamos correr. E todos aqueles que nos acompanharem, nós vamos até o fim com a nossa candidatura própria aqui no Norte Grosso do Sul. Conte comigo, amigo. Vamos juntos. Força, amante pelo MDB. Muito obrigado. Esse foi o deputado estadual Renato Vara. Veremos agora ele também que representa.